Caraca, já tô sendo recebido uma mordida aqui. Vamos dar uns soquinhos, pronto. Consegui. Eita, nossa, galera. A gente ainda tá sendo atacado violentamente por compsanguinatos e por também aquilobators. Por aqui tem o aquilobator. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui em cima? Cadê ele, velho? Ele tá por aqui, ó. Com licença aí, meu amiguinho. Rufus, cuidado aí com as criaturas aqui em volta. Ali. Vamos atacar aquele comp. Vem aqui, comp. Tu mesmo. Toma. Já era, deitou. Vamos se alimentar aqui. Eu acho que tinha colocado algumas carnes aqui, ó. Vamos pegar. Aproveitar, né? Tudo pra nós. E aí, papagaio? Eu lembro que tinha um papagaio que era verde que tava aqui até zoando o Rufus, coitado. Só que ele foi capturado pelos compsanguinatos. Tadinho. E morreu. Enfim. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar alguma madeira por aqui. E eu vou tentar fechar essa parte aqui do muro. Vamos deixar mais protegido. Aí depois a gente começa a explorar, né? Como eu tinha falado, a gente vai ir pra lá. No castelinho que a gente tinha visto de longe. Ok. Então, bora minerar. Vambora. Vocês estão prontas, crianças? Não. Caraca, pessoal. Tá difícil, velho. Tá difícil. E o nosso Uga Uga Chef tá lá fora. Combateu. Eu acho que ele foi eliminado. Eu não posso sair daqui, velho. Eu tô muito ferido. Vamos. Se alimenta. Aí, vamos subir lá pra cima. Já era. Todo mundo morreu. O Uga Uga Chef foi eliminado. Caraca, pessoal. O que é isso? Eu tomei... Eu tomei uma mordida. Vamos subir mais. Peraí, 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 peraí. Aí, ó. Subi. Pronto. Tô aqui em cima. Caraca, galera. Cadê o Rufus? É o Rufus ali embaixo? Eu não sei agora. Não, acho que não é. Ah, não. Lá tá o Rufus, ó. Nossa, a gente vai ter que abandonar a vila. Infelizmente. Eles invadiram tudo, velho. Olha quanto Aquilobator. Nossa, tem até um filhotinho ali que eu tô enxergando. Eles estão se procriando cada vez mais. Tá difícil, tá difícil. Eu consegui pegar algumas lanças aqui que estavam dentro de alguns baús. Eu achei que tinha pegado de todos os baús, mas... Sei lá. E ali tá passando, ó. Filhotinho ali. Tô te vendo, filhotinha. Será que a gente pega mais Aquilobators e faz um exército? Eu acho que seria uma boa. Mas por enquanto eu tô preso aqui. Oh, olha ele ali. Cara, eles estão tentando vir pra cá. Sai. Vai pra lá, bicho. Sai daqui. Eu nem vou jogar a lança, senão eu vou ficar sem. Caraca, eu tô cercado aqui, velho. Eu tô cercado. Eu não consigo fazer nada. Tem Aquilobator ali embaixo. Ali em cima. Pra cá. Parece que fomos construídos para sofrer. É o nosso destino. É, e eu tive mais ou menos uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui as pedrinhas. Pronto. Aí eu saio correndo, destruo aquilo. Nossa, eu vou ter que fazer uma ponte, na verdade. É melhor. Olha os bichos aqui embaixo. Eeeh, beleza. Vou fazer uma ponte. Uma leve pontezinha aqui. Não queria usar minhas pedras, velho. Eu peguei com tanta dor. Tanto esforço. Aí, ó. Mais pra cá. Mais pra cá. Aí, eles estão aqui, ó. Olha só que... Olha que coisa mais bonita. Ai, tá ficando de noite. Que maravilha. Tá, eu vou deitar então. Acho que aqui embaixo tem uma cama. Eu nem prestei atenção porque eu tava fugindo. Olha isso. Sai daqui. Tá, vamos pra cá então. Vamos deitar, galera. Vamos deitar. Pra pelo menos a gente não ter que enfrentar a noite, né? É verdade. Eu acabei de abrir um buraco. Eita. Não sei se foi uma boa ideia. Sa... Sa... Nossa, tá invasando a guarda-comp. Eita, meia mordida. Consegui? Acho que consegui. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Ok. Eles estão cercando muita gente, na moral. Tá, eu vou dormir então logo. Ó, passaram pra cá. Beleza, é agora, galera. É agora. Vamos só fechar aqui. Toma. Eu vou dormir. Eu consegui eliminar os Aquilobators que estavam aqui em volta. Pelo menos a grande maioria. Ainda tem alguns aqui. Eu vou utilizar a carne pra domar esses aqui, ó. Acho que é uma boa ideia. Aí, pronto. Consegui domar. Esse aqui, ó. Toma. Consegui domar também. Vamos dar comida pra ele. Assim ele vai proteger a gente. Aí, ó. Toma, 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 toma. Come, velho. Não come pão também? Não, não come. Vem aqui. Eita, nossa. Tomei uma. Sai. Sai, bicho. Sai pra lá. Toma, eliminei. Ok. Ok. Tranquilo, galera. Tranquilidade. Tem mais aqui, ó. Compos. Eu vou ter que sair daqui, galera. Não adianta. Vamos ter que viajar e procurar um outro local. Aqui tá muito hardcore. Eu vou eliminar essa aranha aqui. Sai daqui, aranha. Toma. Eliminei. Beleza. Tem mais uns compos aqui, ó. Ai. Quilobator, velho. Do nada. Sai. Sai, quilobator. Sai. 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 É a quilobator e compi, velho. Quilobator e compi. Sai, bicho. Sai. Eliminei. Beleza. Eliminei. Calma, calma. Respira. Respira. Aqui, ó. Toma. Toma. Aí. Caraca, esses compi, velho, são... Que isso? Errei tudo. Aí, pronto. Eliminei. Tá muito difícil, galera. Muito difícil. Vamos dar comida pra esses bichos pra eles crescerem. Vai, cresce. Acho que esse aqui vai crescer. Beleza. Aí eles vão com a gente. Pra gente migrar. Só vou crescer eles aqui. Daí a gente já vai. Certo. Já cresci aqui os dois filhotinhos. Eu acho que já tá na hora da gente ir em direção àquele castelo. Torcer para que a gente ache alguma coisa. Estou level 44 aqui. E vambora, né? Vambora, né? Vambora. Eita, caí aqui do cavalo. Ou melhor, do quilometer. Vambora. Acelerar. Passar por tudo. Acabei de chegar aqui no bioma da neve. Já tem o mamute aqui do nosso lado. Tem outros dois ali também. E bom. Pra trás, por enquanto, só está a nossa vila que a gente teve que deixar, né? Infelizmente, não podemos ficar por lá por causa dos comps. E também dos aquilobators. Eu vou indo bem devagar aqui. Bem na manha. Porque eu não sei exatamente o que a gente pode encontrar. Pode ser criaturas hostis. Pode ser criaturas dóceis. Ali na frente, tô vendo... Ah, não. É um mega só. Beleza. Caraca, que susto. Já sei que era outra coisa. Beleza. Vamos descer aqui, então. Morri. Aí, pronto. Caraca, velho. O Rufus desmaiou. Tá exausto, Rufus? Vou dar uma comidinha pra ele. Toma aí, ó. Come aí, Rufus. Tu também. Come aí. Come aí. Pronto. Já alimentei todos. Até eu tenho que comer. Não, isso aqui eu vou deixar pra eles. Quer dizer, vou pegar pão. Aí. Sorte que eu peguei alguns tricos. Assim a gente pode fazer uns pãezinhos básicos. E agora vamos explorar. Deixar aqui os nossos aquilobators. Deixar eles dormindo. Pronto. Isso aqui também. Aí, ó. Perfeito. Vamos deixar eles aqui. E bora explorar. Vamos lá. Subir a montanha. Fazer uns parkour louco. Aqui, subindo, subindo. Eu vou ter que destruir. Não tem o que fazer. Mas vamos lá quebrar aqui. É bem pertinho. Ainda bem, né? Senão a gente vai ter que, sei lá, fazer mó cratera. Mas é aqui em cima já. Pronto. Consegui chegar aqui em cima. Já fui recepcionado aqui por mamutes. Com licença aí, mamutes. Tô passando. Caraca, esse local parece ser bem grande. Vamos lá. Ih, rapaz. Tô escutando villager aqui. Tem seres humanos. Tem até algumas cabaninhas ali embaixo. Olha que legal. Conseguimos... O mamute, olha, domado. Eita. E aí, mamute domado. Tranquilo. Esse mamute aqui deve ser de alguém. Provavelmente. Óbvio, né? Tá domado. Vamos entrar aqui. Olha só. Ó, que maneiro. Tem até um dentes de sabre aqui. Tem um baúzinho. Vamos ver. Opa. Vamos pegar aqui, né? Já que não tem ninguém. Não tem dona. É nosso agora. Até uma maçã dourada. Vamos deixar algumas coisas meio inúteis aqui. Ó, vamos ver. Ah, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Eu consegui esse chapéu aqui de ouro. De um zumbi. E agora a gente tem aqui de diamante. Temos também já um peitoral de ferro mais poderoso. Perfeito. E eu acho que é isso, né, galera? Vamos deixar algumas coisas inúteis aqui que a gente não vai usar. Vamos ter que organizar. Tá muito desorganizado isso aqui. Beleza. Vamos entrar aqui nessa casa. Ih, rapaz. Tinha gente aqui. E eu furtando. Me desculpe, aldeões. Só tô visitando aqui. Não fiz nada. Com licença aí. Vamos subir pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos luchar, né, pessoal? Vamos luchar. Ó, tem mais pra cá. Tô escutando... Ah, os mamutes ali. Caraca, que susto. Caraca, essa neve meio densa aí. Não deixa a gente passar. Tem que quebrar tudo. Aí, pronto. Vamos por aqui. Ó, tem mais um local pra gente descer. Mais baú. Ih, sela. Perfeito. Isso aqui vai ser útil. Muito bom. Mais maçã aqui. Uns cookies. Perfeito. Mais flecha que a gente vai precisar. Na real, a gente vai precisar fazer um escudinho também, ó. Caraca, a gente tem um escudo agora. Ó, que maravilha. Perfeito, galera. Perfeito. E bom. Como eu estava dizendo, a gente vai precisar fazer um arco e flecha, né? Que a gente não tem. Pelo menos bacalhau e comida a gente tem aos montes. Eu vou deixar isso aqui, ó. Não é necessário. Pronto. Vamos descer, então. Eu vou chegar nessa vila aqui. Então, a gente vai ter que descer bem de boa. Eu só não quero ter que atrapalhar o sono dos caros aldeões que aqui residem. Opa. Já quebrei minha perna aqui na descida. Vou comer um pãozinho. É, né, irmão? Tem alguém pra comer. Tem pão. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha só. Ó. Pelo menos agora a gente está bem protegido, né? Com esse escudo e essa lança. Muito bom. E temos vários outros itens aqui que eu consegui. Deixei mais organizado agora. Eita. Uma flecha envenenada. Vocês viram? Ali, ó. Flecha envenenada. Ei. Flechas envenenadas. Ó. Caraca. Ô, 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 ô. Calma. Calma. Vou tacar aí nele, ó. Toma. Taquei. Mais um. Toma. Aí, ó. Atira. Ha, pegou no escudo. Toma essa. Ih, tomei uma. Aí, eliminei. Perfeito. Eita, nossa. Tô meio tonto aqui. Acho que eu tô meio grog. Beleza. Vamos entrar agora. Vou de casa. Com licença. Maravilha. Tem um lugar aqui pra gente repousar. Pronto. Nossa, muito bom. Aí, acordamos agora. Perfeito. Eu acho que eu vou levar até uma cama aqui. Vai ser bem útil pra nós. Desculpa aí que eu tô estragando tudo. E o nosso level é bom que eu sei... Caraca, olha... Ei. Já vamos deixar isso aqui que a gente nem precisa mais. Olha só. Eu ia falar que o nosso level é bom pra gente encantar, mas de repente a gente acha até os itens enquanto a gente tá vagando por aqui, né? Nessa vila ou em outro lugar. Tem até um totem aqui de imortalidade. Vamos pegar. Bússola a gente meio que não precisa porque a gente meio que abandonou, né? Vara de pescar é útil. Só que eu... Caraca, eu tô cheio de item. Sério, tô cheio de item. Muito item. Vou tirar essa picareta aqui que é meio inútil agora. Aí, pronto. E aqui tem uma sopa de beterraba. Uma sopa pra nós. Ok. Vamos tirar esse pote também. Acho que eu vou pegar essa sopa aqui. Pronto. Como eu tava dizendo, a gente ia precisar de mesa de encantamento e tal, né? Era bom levar esses livritos, mas eu não sei se a gente vai precisar encantar alguma coisa. Falando bem sério. Aí, pronto. E agora vamos voltar para... Ah, tem um ali escondidinho embaixo da árvore. Toma isso aqui, ó. Ó, toma. 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 Ah, errou. Tá mal de mira aí, filho. Tem que treinar mais um pouquinho. Aí, pegamos. E já era. Vamos lá, galera. Vamos voltar agora para os nossos Aquilobators. Tomei uma nas costas. Eita. Toma. Aí, protegi. Flechada e já era. Deitei ele. Aí, ó. Muito bom. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompido, vamos voltar para o Aquilobator, o nosso Rufus. E também... Ó, mais um ali. Pronto. Aí, ó. Acabei com ele. Acabei. Não. Toma. Cai, bicho. Aí, caiu. Caraca, velho. Quantos? Nossa, cheio de esqueleto. Aí, mais uma flechada. É muito bom isso, né? Flecha e escudo. Perfeita combinação. Excelente. Mas vamos indo por aqui, ó. Entrando aqui e chegamos. Desculpa aí, pessoal. Eu sei que vocês tiveram que me esperar. Vou dar alimento para vocês aqui, ó. Ó. Pronto. Mais comidinha. Aí. E mais comidinha para tu também. Aí, ó. Maravilha. Eu acho que já dá para explorar. Ainda mais. Tem ali um castelo. Eu acho que a gente pode ficar por ali uns dias. Vamos ver. Levantar isso aqui. Levantar isso aqui. E levantar você também. Pronto. Vamos lá, galera. Bora. Talvez tenha alguma passagem aqui para o lado. Vamos ver. Acho que por aqui, ó. Vamos subir. Subindo aqui. Com licença. Ó, já estamos sendo recepcionados. Olá, Aldeão. Eu venho aqui com os meus dinossauros em busca de abrigo. A minha vila, ela foi atacada por aquilobentros e culpos sanguinatos. Empolgante. Então, infelizmente, a gente está meio sozinho aqui. Por favor, nos dê hospitalidade. Deixe-nos morar aqui, por favor. E quem disse que isso é problema meu? Prometo que a gente não vai incomodar, hein? Vamos estacionar agora. Olha que bonito este local. Vamos estacionar aqui dentro as nossas criaturas. Você deite aí. Você deite aí. E você deite aí. Perfeito. Trouxe aqui a aquilobentros. Iremos defender este território a todo custo. E onde está o rei? Ó, nobre aldeão. Quero conversar com ele. Você é o rei? Pelo visto é um armoreiro. Interessante. Posso trocar item com vocês. E olha, tem uma mutil filhote aqui. Caraca, tem alguém clicando nervoso aqui na porta. Eu não sei onde é. Por aqui. Caraca, velho. Sinistro. Aqui parece uma prisão até. Ah, é uma prisão sim, ó. Prision. Sabia. Bem que eu vi pelo layout. E tem algumas coisas interessantes aqui que a gente pode, de repente, né, dar uma leve furtadinha básica. Uma leve pegada de emprestado. Eu sou ladrão, rapaz. E o cara em cima da mesa, que isso? Eu tenho que procurar o rei aqui. Mas, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Vou procurar o rei aqui para tentar uma hospitalidade com ele. De repente, defender aqui o território por alguns dias. Antes da gente continuar a nossa exploração. E o mamutinho ali brincando com o Zaquilobeto. Cuidado aí, mamutinho. Pode ser meio perigoso para ti, hein. Eu não ficaria muito próximo. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus